Se é bem assim, o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Se é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história Deus não deu o seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou o seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reger, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os seus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isto pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Você é um vencedor Você é um vencedor Pode Obrigado, pastor Eu não o adoro Somente porque Ele é santo Eu não o adoro Somente porque Ele é justo Fiel, verdadeiro Infalível, infalível, inefável Insondável, insolúvel Totalmente incomparável Majestoso, glorioso Onipotente Ele é Pai da eternidade É o autor da minha fé Eu não o adoro Eu não o adoro Somente porque sei Que Ele tem nas mãos Todo o poder Comando o universo Com a palma de Suas mãos Entre todos os vencedores Ele é o campeão Eu tenho que lhe adorar Pois mesmo antes Da fundação Em seu coração Um pano Ele traçou Colocou em mim Essência de adorador E é por isso que Se eu não lhe adorar Eu morro Sem te adorar Sou como um grão de areia No fundo do mar Sou como um folha seca Voando no ar Como um pássaro Sem asas Sem poder voar Sem te adorar Minha vida não é vida Não tenho alegria Sou alguém sem esperança Em busca de varida Uma alma implorando Por socorro E é por isso que Se eu não lhe adorar Amém? Obrigado, pastor Ô Anderson Chega aí Vou fazer o seguinte Contigo, hein No dia primeiro Então É primeiro de maio? Feriado Você vai lançar o CD Aqui e tu vai pregar Porque, ó Isso prega Isso prega E a gente aqui da casa É prata da casa E enquanto você cantava ali Deus falava assim Fala que ele vai pregar também Então tu tem um manto Pra desenrolar aqui Com a gente Então, na terça-feira Sem cessa agora A outra Tá contigo E a gente vai tá aqui, ó Sentadinho aqui Tamo junto Você é benção pra gente aqui Viu, meu irmão? Tamo junto Glória a Deus Deus é bom Deus é bom em todo o tempo Gente Amém, queridos? Glória a Deus Todos já ofertaram, né? Nós vamos ficar de pé nesse momento Pai, obrigado por cada semente Que foi depositada Nessa casa Nesse ministério Nós consagramos ao Senhor E pedimos que o Senhor Multiplique Cada oferta Cada semente Na vida daqueles que lançaram com fé Aqui nessa noite Pai, nós colocamos todos os nossos projetos E os nossos sonhos diante do Senhor Que possamos ter o teu sim E o teu amém Em nome de Jesus E agora Que iremos falar da tua palavra Que ela venha cair como semente Num terreno fétil E que venha produzir frutos na nossa vida Em nome de Jesus Amém Abra sua Bíblia comigo No segundo Segunda carta de Paulo aos Coríntios Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo de número 5 Primeiro você vai não Primeiro você abre em Primeiro Coríntios 13 Na verdade meus irmãos O que eu vou dividir com vocês hoje Foi uma palavra que eu Eu li um livro Na verdade eu foliei um livro Agora nos Estados Unidos Em inglês Ele não tem português ainda E é de um pastor que eu admiro muito Chamado Genterson Franklin Eu tenho o desejo de um dia trazer esse homem Aqui na nossa igreja Eu creio que eu vou conseguir trazê-lo aqui Ele que começou o movimento dos 21 dias de jejum em janeiro Ali em Atlanta Já há mais de 20 anos ele faz esse Essa campanha do jejum dos 21 dias Eu agora Nesse passado estive com a pastora Nos Estados Unidos E eu fui na igreja dele Eu não consegui o conhecer Mas nós conseguimos Fui lá na porta da igreja E eu orei para o Senhor Eu quero a unção que está sobre esse lugar Eu quero sobre a minha vida E ele acabou de lançar um livro Que não tem português ainda Que o título do livro Ele é mais ou menos assim Eu não saco muito de inglês Mas ele é mais ou menos assim Ame como se você nunca tivesse sido ferido Forte Ame como se você nunca tivesse sido ferido E o pouco que eu li desse livro Tentando ler em inglês Já falou muito comigo E em cima disso Eu quero dividir algo rápido Com você E até dar o título nessa mensagem disso É o mesmo Inspirada nesse livro E nós vamos ler Primeiro lendo aqui 1 Coríntios 13 Verso 8 Somente a parte A do verso 8 Você pode dizer para mim o que diz aí Essa primeira parte do verso? É, em algumas versões diz Nunca acaba, nunca perece, nunca falha Vamos falar juntos O amor nunca falha 1, 2, 3 Segunda vez Terceira vez O amor nunca falha Nesse você precisa entender Deus não dá amor O que é isso pastor? Não, Deus é amor Deus é amor Ele não dá amor Ele é o próprio amor Agora vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 5 Verso 17 e 18 É um trecho bem conhecido Das escrituras 2 Coríntios 5 Verso 17 e 18 Que diz Portanto Se alguém está em Cristo É nova criação Ou é nova criatura É As coisas Eis que tudo Se alguém Portanto se alguém Está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas Já passaram Eis que tudo Se fez novo Ou eis que surgiram Coisas novas Verso 18 Tudo isso provém de Deus Que Nos reconciliou Consigo mesmo Por meio de quem? Por meio de Cristo E olha que coisa interessante E nos deu O que? O meio de quem? Olha que algo interessante Se reconciliou Por meio de Cristo Nós fomos Reconciliados Deus Nos reconciliou Consigo mesmo Através de Cristo E Ele Nos deu Você ganha um mistério Tu abre aí Não, olha pra mim não Leia aí Vê se eu estou falando Uma coisa errada Eu posso ter me equivocado Diz aqui Que Ele deu Pra Ele deu Ele reconciliou Deus Reconciliou O homem Com Ele mesmo Por meio de Cristo E depois disso Ele confiou a nós O ministério Agora vai E faz O mesmo Amém Você tem um ministério E isso aqui É pra todos Isso aqui não é pra alguns Isso que é o ministério Da reconciliação Vai sentando no seu lugar Meu Deus Eu não sei se quantos aqui Conseguem se lembrar De a sua vida Como era antes de você Conhecer a Deus Eu não sei aqui Se quantos conseguem Olhar pra sua vida E ver quando você Estava distante de Deus Como que era a sua vida Antes de você Ser salvo Quando você era Estava pecador Todos nós somos Mas quando você Algumas pessoas Estavam mergulhadas Até o fio Do último cabelo Em pecados Em transgressões Em corrupção Em adultérios Em... Ou simplesmente Vivendo uma vida De qualquer maneira E Deus De repente Como eu disse Aqui no começo Surgiu No meio da tua bagunça E Ele fez um caminho Pra te alcançar Você sabia Que precisava de Deus Você sabia Que algo não estava certo Na sua vida Mas ao mesmo tempo Você não sabia Por onde essa mudança Podia começar Você sabia Que você precisava Ser curado Mas você não sabia Por onde essa cura Começaria Você precisava Você sabia Entendia que precisava Perdoar Mas você não sabe Como que isso aconteceria Até que Deus Surgiu na tua vida Porque Ele Se achegou a você Porque Deus Fez um caminho Na tua direção A Bíblia fala A Bíblia fala Que Deus amou o mundo De tal maneira Que Ele deu Seu filho E Deus Ele vem Ele reconcilia O homem Com Ele mesmo Por meio de Cristo Sabe E você sabia Que de repente Você recebe A graça de Deus Você foi alcançado Por um amor Enorme Por um favor De Deus E você sabe Que você Não merecia aquilo Mas Deus Ele foi rico E Ele é rico Em misericórdia E por isso Que Ele te alcançou Quantos aqui conseguem Reconhecer isso Quem era E quem é hoje Em Cristo Quantos aqui conseguem Sabe quando você Eu não sei Se você já teve A experiência De receber algo Que você sabe Que não merecia Olha para mim Está tudo bem Aqui na frente Olha para mim Você já passou Vergonha Por receber algo Que você Sabe Que não merecia E você Ficar de cara Grande assim Caramba Eu não merecia Isso Mas a pessoa Me ajudou Sabe Quando você recebe Às vezes você fala Mal de alguém Aquela pessoa Que você falou mal Vai lá e te abençoa E você fica com vergonha Eu sei que ninguém Passou por isso Mas sabe Quando a gente É alcançado Por um favor Tão grande E reconhece Cara eu não merecia Isso E de repente Eu não merecia Mesmo por conta Dos meus pecados Por coisas que eu fiz Mas Deus Ele tanto me amou E ele exerceu De misericórdia E ele falou Cara você Com tudo isso Que você fez Com todo esse vacilo Que você deu Eu escolhi Te amar Eu escolhi Ir na tua Direção Ele te amou Mas ainda Quando nós éramos Pecadores A palavra vai falar isso Ele nos amou Quando a gente ainda Estava mergulhado Nos nossos pecados E eu não sei Como você entrou Aqui nessa noite Eu não sei O que você está vivendo Eu não sei Em que lama sal Você está vivendo Mas eu quero Que você entenda Que Deus te ama De uma maneira Que você não pode calcular Que dicionário Nenhum pode decifrar Que filosofia Nenhuma E ciência nenhuma O amor O amor de Deus Se recebe E Deus quer te alcançar Nessa noite Com graça Com favor Com esperança Com recomeço Meu Deus Ele te amou E ele te ama Sabe E através de Jesus Ele nos reconciliou E aí o texto vai dizer Em 2 Coríntios Que nós lemos Se alguém está em Cristo Nova criatura As coisas velhas Já passaram Sabe Tem pessoas Que querem levar Para a vida nova O que faz parte De uma vida velha E você precisa Deixar Isso sair Tem coisas que são velhas Tem coisas que são velhas E tem que ficar lá atrás Tem sentimentos que estão Mofados em você E precisam ficar lá atrás Tem pessoas que estão Intoxicando a tua vida E precisam ficar lá atrás Tem amizades que não te edificam em nada E precisam ficar lá atrás Se você é nova criatura Certos ambientes Não combinam mais com você Você precisa decidir De que lado você está Meu Deus As coisas velhas Já passaram Deus disse Que existem coisas novas Que estão esperando por nós Existem coisas novas Mas nós não nos agarramos As coisas novas Nós precisamos ficar Nós preferimos ficar agarrados A coisas antigas Existe algo novo Esperando você agarrar Existe uma nova vida Esperando você agarrar Existe uma nova esperança Esperando você agarrar Existe um sonho Esperando que alguém agarre por ele As coisas velhas Já passaram O algo novo Está à tua frente Não está lá atrás Mas está à tua frente Você precisa caminhar Em direção a isso Sabe A gente guarda Coisas velhas Que precisamos soltar Tem gente com a vida mofada Tem gente com a alma mofada Tem gente com as emoções mofadas Porque só está guardando Coisa velha Está com pacote velho Já deu bicho Mofou E você está dizendo Que está em Cristo Mas as coisas Não se tornam nova Na tua vida Porque tu está levando Vivendo debaixo De coisas velhas De manias velhas De hábitos velhos Coisas que te perseguem Há anos Ei É noite De você Fazer um gap Na tua vida Ter um vão Uma separação As coisas velhas Passaram Sabe Tem coisas que não deveriam Estar ligadas A você Mais A gente está fazendo As coisas naturais Esperando ter resultados espirituais Querendo resolver as coisas Natural Querendo ter resultados Sobrenaturais Levando coisas velhas Querendo que Deus Arrume a nossa bagunça Mas carregando Muitas velhas Carregando sentimentos Velhos Sabe Aí queremos Viver coisas Sobrenaturais Em Deus Caminhando com coisas velhas Isso não pode acontecer Isso não vai acontecer Nada vai mudar Na tua vida Isso não adianta Pode orar Pode fazer a campanha que for Pode pedir para o profeta que for Se você não decidir Abrir mão das coisas velhas Aquele que está em Cristo É nova criatura Então as coisas velhas Passaram Para de querer encaixar O seu padrão de vida Antigo Ao que Deus quer fazer hoje Porque é incompatível Meu Deus Pare de tentar Querer ser naturalmente certo A antiga vida morreu Sabe Deus nos reconciliou Com Ele Através De Cristo Meu Deus Agora o que me chama a atenção É que Esse texto Nunca É pensado A gente vê a palavra E por isso que a palavra É maravilhosa Porque ela salta Cor dos nossos olhos Que você já tinha lido Nós já tínhamos lido Lido esse texto Várias vezes Na nossa caminhada De cristão E de repente Eu olho o que Ele falou Ele nos reconciliou Por meio de Cristo E nos deu Um ministério Você está pedindo para Deus Um ministério? Ele já te deu um ministério Tem gente que está pedindo um ministério Mas na verdade Ele está pedindo fama Ele acha que Ter ministério É ser famoso Mas Deus já te deu um ministério Se você vai ser conhecido Ou não Aí é com Deus Deus levanta Quem Ele quer levantar Tem uns que Tem uns ocultos da fé Que nunca serão revelados Mas que sustentam uma estrutura Na verdade A igreja é sustentada Por joelhos anônimos Eu vou repetir A igreja é sustentada Por joelhos desconhecidos A igreja é sustentada Por pessoas que não tem Programa de televisão A igreja é sustentada Por joelhos de pessoas Que não saem Nas manchetes dos jornais A igreja é sustentada Por homens e mulheres Que amam a Deus E que pensam Oh meu Deus Na eternidade Estão construindo Para a eternidade Agora não peça para Deus O que Ele já te deu Ele nos deu Um ministério De reconciliação Um ministério De reconciliação Se você é um estudante Universitário Se você é um vendedor De seguro Se você é um corretor De imóveis Se você trabalha Numa agência de carro Se você é um empregado Doméstico Se você é um pedreiro Se você é um eletricista Deus já te deu Um ministério De reconciliação Você é um agente Reconciliador Isso não se aplica Apenas a pregadores Isso não se aplica Apenas a quem está Dentro de uma estrutura Eclesiástica Ou não Isso se aplica A todos aqueles Que receberam A Cristo Como seu salvador Agora o que significa Esse ministério De reconciliação Pastor O que significa isso Sabe o que significa Significa que Quando alguém te machuca Você continua amando Essa pessoa A mãe foi fraca agora Significa que Quando alguém te decepciona Você continua amando ela Significa que Quando alguém deseja O teu mal Você ainda libera Uma palavra de bênção Sobre a vida dela Porque você É um reconciliador Você é nova criatura Então aquele negócio De reagir Como você reagia Quando era do mundo Não cabe mais Na tua vida Aquele negócio Ah não mexe comigo Porque eu sou crente Mas não sou bobo Meu irmão Às vezes seguir a Cristo Tem que dar uma de otário Porque eu sou alguém Ei Sabe Quando você serve A um exército Alguma das forças armadas E você tem que fazer O que o seu comandante Geral mandou Por mais que pareça ridículo E você tem que obedecer As ordens Senão você é considerado Um desertor É ou não é verdade? Sim ou não? Então A Bíblia Quando Paulo fala Para Timóteo Que ele tinha que se comportar Como um soldado É que ele não tinha que fazer As coisas da maneira dele Mas da maneira Daquele que convocou ele Daquele que escalou ele Daquele que fez A Que chamou ele Comissionou ele Então esse é o ministério Da reconciliação Se alguém me feriu Eu continuo amando ele Oh meu Deus do céu Isso é um ministério Significa que Se há conflito Nas nossas famílias Ou se há membros Das nossas famílias Fazendo coisas Que nós não aprovamos Eu vou continuar perdoando Eu vou continuar amando Eu vou continuar profetizando É minha família Eu vou continuar liberando bênção De repente você está sofrendo Com coisas dentro da tua casa Tem gente que está fazendo coisas Que você desaprova Tem gente fazendo coisas Que você fala Meu Deus E a nossa tendência É o desprezo Mas Deus te deu O ministério Da reconciliação É quando alguém declara guerra Você fala Ok eu estou em guerra Com o mundo espiritual Mas eu não estou em guerra Contra a minha família Então eu vou levantar Uma bandeira de paz Eu te abençoo Você me amaldiçoa Mas eu te amo Você me amaldiçoa Mas eu te abençoo Porque eu tenho um ministério Meu Deus Significa Que quando eu sou ofendido Ou ferido Ou quando eu tenho Meu coração partido Eu me esforço Para amar através da dor É escolher amar Como se eu não tivesse sido ferido É escolher amar Independente se eu estiver sangrando Eu vou passar por cima Eu vou passar por cima dessa ferida Mas eu decidi Amar Eu decidi Doar Eu decidi Não dar lugar A ofensa Queridos Joga tua ofensa Na cruz do calvário Joga tua mágoa Na cruz do calvário Joga tua razão Na cruz do calvário Ou você é nova criatura Ou então você vai mofar Gente com alma mofada Deus quer fazer uma limpeza Hoje na tua vida Sabe Meu Deus Na igreja No mundo Cheio de pessoas Que não falam umas com as outras Que não se relacionam Que encaram o outro Como Um competidor Um concorrente Ou não gosta do que o outro falou Cheio de mimir Cheio de dodóizinho Cheio de coisa É hora da gente amadurecer Eu sou nova criatura em Cristo Eu preciso ter a mente dele Ei Vamos amadurecer na nossa mente Vamos deixar de ter a mente mofada Vamos crescer em Cristo Promove a reconciliação Seja gente de paz Não a gente te leva e traz Rimou Tem gente que gosta de ver O circo pegar fogo Aí ele faz de tudo Para que o circo pegue fogo Ele faz de tudo Para que o barraco aconteça Deus nos deu Um ministério da reconciliação Eu posso não aprovar O que você faz Eu posso Não concordar Mas eu te amo No amor de Cristo E eu creio Que você pode ser melhor Assim como eu posso ser melhor Eu abençoo a sua vida Talvez você tenha um filho Dentro de casa Que não está indo pelo caminho Que você gostasse E hoje você não pode Fazer mais nada Porque fugiu do seu controle Ele já se tornou independente Talvez ele entrou Para o vício Talvez ele entrou Para um caminho sexual Que você não aprova Ame o seu filho A Bíblia vai dizer Em provérbios Que um pai nunca deve Desejar a morte De um filho Deus te deu O ministério da reconciliação Amar é uma decisão Eu decido amar Posso ouvir um amém? É muito fácil A gente criar Empatia E admiração E amar aquele que é bonitinho Cheirosinho Aquele que a gente Sabe Mas é amar justamente Aqueles Que você fala assim Eu não quero encontrar Essa pessoa no céu Deus Eu quero ser sábado Mas se fulano for para o céu Ou então a pessoa fala assim Aquilo ali não vai para o céu Ainda bem que a gente não é Deus Porque se a gente fosse Deus A gente instala assim Fulano no céu Fulano no inferno Céu Aquele ali para o inferno Mas para o pior dos infernos Para o quinto não Para o sétimo dos infernos Aquele outro ali Vai para um céuzinho ali Mais ou menos Aí a gente não quer que aquela pessoa chata Seja salva Fulano é chato Fulano é terrível Mas tem gente que acha você chato também Tudo que você pensa de alguém Tem alguém que pensa a teu respeito Tudo que você pensa de alguém 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 pensa a teu respeito também Sabe Vemos irmãos que não falam com os irmãos Sabe Alguém que ofende alguém Alguém que machucou alguém O outro que falou de Beltrano O outro que criticou fulano O outro Sabe Às vezes A gente fala assim Nossa Eu não posso tolerar o pecado dele Querido Deus tolerou o seu Deus perdoou o seu Ministério da reconciliação Seja um agente Reconciliador Seja alguém como Cristo foi Que o pecador Andava perto dele E era constrangido A ver uma mudança Não porque Cristo chegava Com um punhal E apontando o dedo da cara Mas a compaixão dele A graça dele Fazia o cara Que estava todo enrolado Com a vida toda enrolada Fazia assim Cara Eu preciso mudar Entende? O amor cura O amor sara A Bíblia fala ali O amor é paciente Ele não se comporta De maneira indecente O amor nunca falha Aí ele vai dizer lá Em 1 Coríntios Ainda que eu fale A língua dos anjos Dos homens Se não tiver amor De nada Valerá Eu quero avisar Os profetas e pregadores Que vocês um dia Ficarão todos desempregados Que as profecias Cessarão Os sermãos vão parar De ter que ser pregados Mas o amor não O amor continua Para sempre Não adianta Deus nos chamou E Ele nos deu Esse ministério Sabe? Como é que eu posso odiar alguém Quando a minha responsabilidade É amá-lo? Hein? Como é que eu posso odiar alguém Quando Deus manda eu amar? Onde estaria? Se Deus não tivesse perdoado Os nossos pecados Se Deus não tivesse Perdoado os seus pecados Quando você fez um monte de asdeira E Deus foi lá e te perdoou E você recomeçou a sua vida Eu lembro daquela parábola De um cara que devia Um homem devia muito dinheiro Milhares de dólares E ele foi perdoado Alcançou o favor do rei Ele chegou para o rei E falou Não tenho como pagar essa dívida Eu não tenho como pagar essa dívida O rei vai e anistia ele Gente Quem gostaria de ter Tipo assim As suas dívidas De impostos canceladas Meu Deus Toca na receita Senhor Aqueles impostos parcelados Em 70 vezes Que é fácil ser empresário no Brasil Né? Fácil A gente tem tanto incentivo Né? Quase a gente não paga imposto Mas imagina você Vamos Hipoteticamente Imaginar Que de repente Você recebe uma carta Ou você é chamado Para o diretor da receita E ele chega e fala para você A partir de hoje Todas as suas dívidas Elas estão perdoadas Elas estão canceladas Pode começar o seu negócio do zero Eu recebo também, meu irmão Foi isso que aconteceu com aquele homem O rei chegou para ele e falou Olha só Eu te perdoo Você está liberado Eu não Eu vou cancelar Cancela Tira o nome dele Do SPC Tira de tudo Tira da dívida ativa Cancela Zera a ficha dele Está perdoado Aí o cara sai da presença do rei Caramba Bicho Uh Aleluia Deus Charabababa Rodopeia no poder Ele grita Ele fala em mistério Aí tem um irmão Que dá dele Cem reais Tu não Tu não vai me pagar Tu não vai me pagar não Tu não vai me pagar não Aí passa alguém Que viu o cara Na presença do rei Que era conhecido do rei Chega para o rei e fala Rei Sabe aquele cara Que saiu daqui agora Que você perdoe ele Milhões de reais Imposto Lembra Ele está Acabando com o servo dele Que deve cem reais A ele O rei manda pegar o cara Lança ele na prisão Você não vai sair daí Até me pagar O último centavo A questão Semana passada Eu preguei O que você tem feito Com o que você tem ouvido E hoje quero te fazer Uma pergunta O que você tem feito Com o que você tem recebido Aquele homem Recebeu perdão Mas ele não conseguiu Dar perdão Você tem conseguido Perdoar Você foi perdoado Mas você tem perdoado Você teve suas dívidas Canceladas E o pecado Não tem mais poder Sobre a tua vida Cristo lançou No mar do esquecimento Agora o que você tem feito Com o perdão Que você tem recebido Isso faz parte De um ministro Da reconciliação Promover a paz É perdoar Mesmo depois De ter sido ofendido Libere perdão Porque você é um ministro Da reconciliação Meu Deus Deus nos ama Sabe Ele nos ama Ele veio até nós Por cima das nossas bagunças Estava tudo desarrumado Na nossa vida Mas ele veio Ele veio Ele sujou as suas vestes Para limpar a nossa Ele deixou a sua glória O seu trono E desceu Se fez um de nós E nos deu O ministério Da reconciliação E você precisa Decidir Sabe Você precisa dar O primeiro passo Nisso hoje E decidir Amar Como se você nunca Tivesse sido ferido Decida Amar Decida Passar pela dor E decida Amar Isso é uma decisão Sabe É uma aliança De Deus Deus tem uma aliança Com a gente Ele diz O amor Nunca falhará Sabe Isso pode levar um mês Isso pode levar um ano Ou uma vida inteira Mas você não pode Desistir Nunca Desse chamado Você não pode Abrir mão Desse ministério Você não pode Abrir mão Se você É nova criatura Você é um ministro Da reconciliação Aonde quer que você esteja Promova a paz Se tem alguém Que você sabe Que está de bico Para um Que está de bico Para o outro Chegue para Vem cá Os dois Bicudo Prepara o caminho Antes Gente Conversa com um Fulano Desenrola Vai no outro Desenrola Vamos marcar uma parada Vamos juntar Vamos acabar com isso Vamos Ministro da reconciliação Reconciliação Sabe A gente tem que Deixar de ser egoísta De olhar só Para nossas razões De olhar só Para o nosso Para o nosso Eu Não Você não pode Olhar Só Para o seu Eu Meu Deus A antiga Aliança Ela passou Ela morreu Ele estabeleceu Uma nova E nos fez ministros Da reconciliação E hoje é dia De você dar Um novo começo De você dar Um novo passo Em direção A essa Mudança Meu Deus Sabe Deus pode Dar um restart Deus pode Dar uma Reiniciada No teu coração Hoje Sabe Quando a máquina Começa a dar uma falhada O sistema Começa a dar uma Uma emperrada E já não A máquina Está travando Deixa eu reiniciar O sistema Deus quer dar Uma reiniciada No teu coração Hoje Sabe Reiniciar O teu coração Para você conseguir Amar aquele Que te ofendeu Sabe Você pode ter sido Ferido tão profundamente Você acha Que nunca Poderá Sarar Mas Deus vai trazer Cura A essas questões Que você carrega Dentro de você Deus tem um caminho Para a tua cura Ele é o próprio Caminho Para a cura Há um bálsamo Que desce dele Que vai trazer Cura Sobre as tuas feridas Sobre aquilo Que te magoou Profundamente Deus vai trazer A cura Para a tua vida Hoje Vai ficar em pé No seu lugar No seu lugar